Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor Eu gosto de ficar com você E quando eu me deito E para mim Eu penso em você E para mim É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing else to say It's only words What I feel Won't change Tudo que quer me dar É demais Mas é pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Coisas No even if you hold Yourself I want you To get cured From this person That advises you There is a disconnection Save from this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All you want Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Escorre o tempo que segura E cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira a parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravesso num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passa E há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente adece a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo Eu aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passa E há de ser um só A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente O que no final dessa lua O que não quer dizer Não, 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 não Não, 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 não Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até manhã Sendo claro, fecho o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida Eu só queria ter somado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E o mundo sobrenome pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega a morte E se não chega a morte E se não chega a morte A morte é o primeiro estado E Deus Eu só me lembro É da minha tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega a morte Super obra no mar Não é uma casa A morte é a casa E a vida Não é uma casa E a terra São as águas de maço Fechado o ferrão E Deus não vai ser de vida No nosso morro É pau E o resto É o filho Amigo É o resto De todo o mundo Um pouco sozinho São as águas de maço Fechado o ferrão Começa de vida No nosso coração São as águas de maço Fechado o ferrão Começa de vida Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Se não houver segredo Eu não terei mais medo De te deixar saber Acorde uma mulher Pra dormir e sonhar Quero ficar te olhando E me esquecer do tempo Quero perder a sensatez E me entregar sonhando E me entregar sonhando Pra este sentimento Que você vai saber de vez Que eu sou um garoto Que eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu Mas Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Faz tempo que eu te espero O seu carinho eu quero Vem sorrindo só pra mim Eu canto e falo sério Do meu amor sincero Pra que fazer mistérios Se eu sou assim Eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu Mas Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu Mas Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer No colo de uma mulher No colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Você apareceu do nada Você apareceu do nada Não mais comigo Não quero ser só mais um amigo Não quero ser só mais um amigo Chorar Chorar Não dá pra imaginar Quanto é cedo É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer adeus Não mais Não mais Não mais Não mais Não mais Não mais Eu já tentei Eu já tentei Eu quis Tentei 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 Eu já tentei, eu quis, nem dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pode ser adeus, pode ser jamais É cedo ou tarde demais Pode ser adeus, pode ser jamais É cedo ou tarde demais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Vem chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os meus filhos Eu já escuto os meus filhos Eu já escuto os meus filhos A head down 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 You're gonna find yourself Sinais, 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 sinais Eu já escuto os teus sinais Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabece Eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braço Do que você disse, disse, dá ou não Oh, baby O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro e a escuridão O céu não cai do alto O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida Viu dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe E o pai dissolve a escuridão O sol se põe, se vai E após se pôr o sol E nasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção Sem direção E o meu lugar é esse ao lado Do seu meu corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro Do dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados Delas mãos Como eu fiz Como eu fiz também Só pra poder conhecer Porque a voz da vida Que os braços seguem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção Ela entrou Ela entrou Eu estava ali Ou será que Fui eu que ali entrei Sem sequer pedir A menor licença Ela de batonca aqui Com os olhos olhava O que eu não sei Olhos de águas vindas De outros oceanos Ela me olhou Quem sabe com ela Eu teria as tardes Que sempre me passaram Com imagens Com invenção E se eu não posso ter Eu fico imaginando Vira com ela Vira com ela Que me prega Vira sim Assim Vira que eu vi Vira Pois ela me espera Vira Pois ela estava ali Ela logo estava ali E eu sei lá Que foi dela Que eu gemei Com os laços fixos De uma residência Ela olhou e eu não reagi Com os olhos olhados Que eu lembrei Quando andava indo Em outra direção Ela me olhou bem Quem sabe com ela Eu veria as tardes Que sempre me faltarão Com miragens Com ilusão Se eu não posso ver Se eu não posso ver Eu fico imaginando Vira com ela Ela me entrega Vira sim Assim Vira 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 Ou ela me espera Vira Pois ela está ali Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei? Com os passos mudos de uma reticência Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Fico imaginando Vira a cor que entrega Vira a cia sem ver a ver Vira a cor que entrega Vira, amor, essa é a isla mali É a isla mali Vira a cor que entrega Vira a cia sem ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que me importa ver você sofrer assim? Se quando eu me quis você nem mesmo soube dar amor? O que me importa ver você chorando? Se tantas vezes eu chorei tão bem? O que me importa sua voz chamando? Se pra você jamais eu fui alguém? O que me importa essa tristeza e seu olhar? Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu? Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar? O que me importa ver você tão triste? Se triste fui e você nem ligou? O que me importa seu carinho agora? Se para mim a vida terminou 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 Como pode ser gostar de alguém? E se tal alguém? E se tal alguém não ser seu? Fico desejando nós Gastando o mar Pôr do sol postal Mas ninguém Peço tanto a Deus Para esquecer Mas só de pedir Me lendou Minha linda flor Minha linda flor Minha linda flor Jasmine será Meus melhores beijos serão os seus Sinto que você é Ligada a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou entregue a ponto De estar sempre só Esperando um sim Ou nunca mais É tanta graça Lá fora Passa um tempo Sem você Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Sinto absoluto Dom De existir Não há solidão Nem Pena Pena Nessa doação Milagres Do amor Sinto mais Tensão Divina É tanta graça Lá fora Passa um tempo Sem você Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você 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 1, 2, 3, 4 Quando ela cai no sofá So far away Vim a beça na cabeça Eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas Mas na hora esqueço Por que não eu? 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 Eu encomendo um jantar Só pra nós dois Se não tem nada pra depois Por que não eu? Você tá nessa rejeitada Caçando paixão E eu com a cara mais lavada Digo por que não Por que não eu? 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 Amém. 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 Mas faz o vento, o que há por dentro, desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo, é, nesse caderno sei que ainda estão. Os versos meus, tão seus, que peço, os versos seus, tão meus. Espere que os aceite em paz, eu digo que eu sou contigo do que vai. Adiante sem mais, fico onde estou, prefiro continuar. Distante em paz, eu digo que eu sou contigo do que vai. Adiante sem mais, fico onde estou, prefiro continuar. Distante. Amém. 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 E vai Vocês que passem Pra diversa parça Que passa dos projetos Do futuro É tudo Tanto tem que caminhar E dar muito mais Do que receber E ter que demonstrar Sua coragem A margem do que passa Aparecer E ter que Toda essa engrenagem Já sentia ferrugem Lhe comer É, oh, oh Vida de gato Pouco marcado É, povo feliz É, oh, oh Vida de gato Pouco marcado É, povo feliz Lá fora Paz no tempo Confortável A vigilância Cuida Do normal Os automóveis Ouvem A notícia Os homens Acoblinam No jornal E correm Através Da madrugada A única Feliz Que chegou Deboram Se na beira Da estrada E passam a contar O que sobrou É, oh, oh Cuidado De gato Pouco marcado É, povo feliz É com vocês É, oh, oh Tchau Oh Beleza É, oh, oh Beleza O povo Pazida Ilida De gato Apesar Desi Paz no tema E sonham Com melhores Tempos Vivos Contemplam Essa vida Numa cela E esperam Nova Possibilidade De ver Que esse Mundo Se acabar A marca De não é O dirigível Não vou O que se pode Tudo Não vou Nem se pode Tudo Não vou Nem se pode Tudo Não vou Tudo Não vou Vida de gato Pouco marcado É, povo feliz Eu quero ouvir vocês Pouco Vida de gato Pouco marcado Pouco 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 A CIDADE NO BRASIL Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados Na maternidade Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar É E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Ou nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Estou nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés Bem melhor Eu sou exagerado Exagerado Adoro um amor inventado Jogado a sua jovem Pra te encontrar Não estou ao teu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Aonde quer que eu vá Se é você já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá 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 Por você Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Pintaria Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Eu mudaria até o meu nome Eu viveria Eu viveria Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Você Por 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 você Fonte de mel Nos olhos de gueixa Cabuque e máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa É toda tão certa Beleza esperta Você me deixa A rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer E diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda Esta canção Esta canção Esta canção É só pra dizer E diz Você é linda Você é linda Mais que demais Você é linda sim Você é linda sim Onda do mar Nunca me faça mal Linda mais que demais Você é linda sim Anda do mar Do amor Que bateu em mim Você é linda sim Você é linda sim Você é linda sim Você é linda sim Eu vou te pedir desculpas Foi por minha culpa A separação Eu vou admitir Que sou réu Confesso E por isso eu peço Peço pra voltar Longe de você Já não sou mais nada O beijo é uma parada Viver sem te ver Longe de você Já não sou mais nada O beijo é uma parada Viver sem te ver Longe de você Longe de você Longe de você Perto de você eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar Perto de você eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar Eu tenho andado distraído Impaciente e indeciso Ainda estou confuso, só que agora é diferente Tô tão tranquilo e tão contente Quantas chances de espedir Sei quando o que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação Pro que eu sentia Como um anjo cair, fiz questão de esquecer E mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Se às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu vejo mesmo que você No Quairo na Sunday No Quairo na Sunday No Quairo na Sunday É tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Eu sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando E foi então que eu percebi Como eu te quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Se às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo mesmo que você Eu não posso mudar Mesmo se eu pudesse Mesmo se eu pudesse Mesmo se eu pudesse Mesmo se eu pudesse Eu não posso mudar Mesmo se eu pudesse Mesmo se eu pudesse Mesmo se eu pudesse It keeps me warm, it keeps me warm, it keeps me warm Love is patient, love is kind Já não me perco, você não sei porquê Às vezes o que eu vejo assim não ninguém vê Eu sei que você sabe quase sempre que eu vejo mesmo que você Eu sei que você sabe quase sempre que eu vejo mesmo que você vejo mesmo que eu vejo mesmo que eu vejo ainda Amém. 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 Amém.